Desde que nós fizemos o vídeo da loja Shopee aqui no canal pela primeira vez, começaram a surgir várias perguntas se vale a pena comprar celular nessa loja. Se eu recomendo, se é uma boa ideia. E rapaziada, eu sei que muita gente tem sido atraído pra essa loja por causa de muitos anúncios e também por causa dos preços baixos. Quando você olha lá dentro da loja, tem celular por 400, 500 reais e com várias pegadinhas, tá? Porque tem vários aparelhos sendo anunciados dentro da Shopee com um nome que muitas pessoas já estão familiarizadas, já ouviram em algum momento, por exemplo, P30 Pro. Quando você ouve esse nome, você associa geralmente, pra quem conhece um pouquinho mais, associa ao Huawei P30 Pro, que é um celular muito top, cheio de câmeras, com câmeras ótimas, que já teve as melhores câmeras do mercado e aí tem pegadinha dentro da Shopee. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi aqui, que vai servir de alerta pra você na hora de comprar, se você chegar no final desse vídeo e achar que é uma boa ideia comprar nessa loja, tá? Então, se você tá chegando agora, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like que isso ajuda a gente demais e bora conferir aqui na tela do computador alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. E assim, ó, se você tá chegando aqui agora, não viu nenhum vídeo dos que nós já fizemos sobre a Shopee, eu vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição, porque tem vários vídeos que nós já explicamos como a loja funciona, mas no geral a Shopee é um site como o AliExpress, tá? Ou como o Mercado Livre, que são vários vendedores vendendo dentro daquele site. Então, você tem que prestar muita atenção na avaliação de cada vendedor e na avaliação que tem sobre o produto também, tá? Isso é muito, muito importante. Mas, bora aqui pra tela, rapaziada, porque, olha só, quando eu procurei aqui por Xiaomi, né, que é uma marca muito conhecida, apareceu vários aparelhos aqui e tem um detalhe interessante. Esses aparelhos aqui parecem ser aparelhos originais. E aí, quando você entra aqui, você pode ver que tá aqui, ó, vendedor local. Eu vou clicar em um desses aqui, que vocês podem ver que o preço dele não é tão interessante assim. Você pode ver que não é dos mais atrativos, é R$ 1.260, é um preço alto, tá? Não tem como negar que é um preço alto. Mas esse daqui tem um detalhe, esse tem fotos do produto original, tá? Porque é um produto, esse, o Redmi Note 8, ele é dessa forma, é esse visual, né? Então, tem esse detalhe aí. E aí, tem um detalhe muito importante, ó. Como tava lá, vendedor local, ele tá dizendo que é enviado do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um ponto muito legal, porque é produto vindo do Brasil. Se você procurar aqui, ó, vou até fazer isso agora, ó. Vou procurar aqui, Xiaomi Redmi Note 8. Vamos jogar aqui. Olha só, vocês podem ver que ele tá nessa faixa de preço. R$ 1.300, R$ 1.400, tá por ali. O da Shopee tá um pouco mais barato. Na verdade, chama atenção, né? Nesses aqui, rapaziada, até diria que dá pra acreditar. Mas olha só, uma coisa que eu sempre falo pra prestar atenção é na avaliação, tá? Aqui, esse produto, ó, tá com zero vendido. Ou ninguém teve coragem de comprar com essa pessoa ainda, ou ninguém tinha grana. Tem isso também, né? Mas não tem avaliação sobre o produto. Mas quando você vai ver as informações, ele bate com o produto, tá? Esse é um produto que, com todas as evidências, ele leva a crer que é um produto original, que é um produto ok, que tem todas as descrições ali detalhadas de forma que parece ser corretas. Se você olha as informações, ó, o celular tem mesmo câmera de 48 megapixels. Então, tem esse ponto. Então, é uma informação que esse bate. Ah, e um detalhe muito interessante. Esse daí, tá ali, ó, vendedor local, ele é enviado do Brasil para o Brasil, tá? Essa loja, a Shopee, ela é uma loja lá de fora. A dona dela é lá de fora. Muitos produtos daqui vêm lá da China. Aqui, rapaziada, tem um outro detalhe, um outro aparelho que me chamou a atenção aqui, que é o Redmi 4X. Esse Redmi 4X, o grande detalhe dele é que ele é um aparelho muito antigo. Então, ele tá nessa faixa de preço mais baixa, né? R$ 400,00. Vamos ver aqui se eu mudar de cor, ó. O azul até fica mais barato, fica R$ 380,00. Só que é um aparelho, ó, muito antigo já, mas muito antigo. E aí, aqui ele tem as informações. Como ele me chamou a atenção pelo preço, mas olha só. Ele fala aqui, ó, 16 GB de RAM, 2 GB de RAM, 16 GB de espaço interno. É um aparelho bem simples, bem simples mesmo. Aí eu fui dar uma procurada sobre ele, para ver se pelo menos as imagens do produto batiam. E olha, aqui, essas são as imagens num site confiável sobre o produto, né? Esse de fato bate. Essas informações até batem ali. Se você olhar, é um... Ah, não, né? Não. Ah, é assim, tá aqui, ó. Nessa daqui já bate um pouco mais a imagem. Mas esse ainda não é tão descarado. Mas esse aparelho aí que eu acabei de mostrar para vocês, ele não é tão descarado assim. Olha esse daqui, rapaziada. Smartphone P33, né? Ó a pegadinha aí, ó a pegadinha. E aí, a P33 512 MB com 4 GB, com 3G. Cara, o anúncio já é uma bagunça, sabe? O anúncio já te dá uma enganada, já quer te confundir de cara. Porque você percebe que não teve nenhum cuidado com o anúncio. Então aí, rapaziada, já dá uma enganada na pessoa. Então, muito cuidado. Esse celular aqui, se você quiser comprar, compra o dinheiro, é seu, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para que você entenda que o preço conta muito, né? Você tá pagando duzentos e poucos reais num aparelho que aqui embaixo tá dizendo que não tem nem marca. No brand, né? Não tem marca. Eu falei, cara, que pimboc é essa, velho? Aí você vai olhar as configurações, olha só. A tela, é uma tela bem fraquinha, bem ruinzinha. É uma tela de resolução baixíssima, 854x480. Olha o processador. É um MediaTek 6580. Esse processador é muito antigo, tá? Então, muito cuidado. Leia atentamente cada descrição dessa loja, principalmente em celular. Nós fizemos um vídeo aqui e quando chegou os produtos, eu vi que muita coisa, teve produto que eu fui pego, né? Eu fui pego nessa pegadinha aí, porque eu comprei achando que era uma Power Bank baratinha e daí precisava colocar pilhas. Eu mostrei isso no vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Então, muito, mas muito cuidado mesmo, tá? Para você não ser enganado pela propaganda. Pega essa daqui então, ó, smartphone S20U. Cara, quando você vê S20, você vai falar, caramba, S20? S20 é Samsung, Galaxy S20 é o top, o lançamento aí. R$ 500,00? Mano, quem não conhece, quem entende menos ou quem não está tão ligado, pode cair nessa pegadinha. Então, ajuda, compartilha esse vídeo aí para as pessoas ficarem atentas. Não é que eu estou dizendo que a loja não vale a pena. Você pode usar, tem muitos produtos que valem a pena comprar nela, são produtos bons, originais, como é o caso de vários fones de ouvido, que eu já vi por aqui. Mas tem muita coisa que você pode cair na pegadinha, que podem ser vendedores mal intencionados querendo vender dentro da loja. Então, você tem que estar de olho aberto para todas as possibilidades. Olha aqui, você olha assim, S20U, você pensa, meu, S20 Ultra? Olha aí, olha as fotos, se liga nas fotos, você olha as fotos, parece o S20 Ultra, tá? Se querendo ou não, parece o S20 Ultra. Então, você dá mais uma olhada nas fotos, ó, resolução alta, tela de 6.5 polegadas, 2K display. Mano, é o S20, né? Parece demais o S20, aí você vai olhando, cada vez parece mais. E aqui em cima tá ali, ó, S20U, 6.5 polegadas, 8 mais 256 GB. Caramba! Opção interessantíssima, interessantíssima mesmo. E aí você começa a descer o anúncio, tem ali, ó, CPU MTK 6889. Para quem tá ligado, isso aí é um MediaTek bem antigão e não tem nada a ver com o Galaxy S20. Claro, ali o anúncio tá dizendo que não é o Galaxy S20, né? Mas, pode... E, rapaziada, mais uma vez, é pra você não cair nessa pegadinha. Então, fiquem atentos, tá? Ele fala aqui que tem 8 GB de RAM, 256. Então, esses são alguns casos que foram feitos pra enganar as pessoas aqui. Tem aqui do P30 também. Olha aqui, P30 Pro. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, quando você escuta P30 Pro, você lembra de um celular top da Huawei. E olha só, meu, P30 Pro, aí R$370, cara, tá barato demais, não tá não? Tá ótimo. Aí você vai olhar o aparelho e você vai ver que é um negócio totalmente diferente. Então, você tem que tá ligado. Muitas pessoas me perguntaram, vale a pena comprar celular nessa loja? Eu não recomendaria. Por mais que eu mostrei aí no começo do vídeo que tem vendedores no Brasil que parece ser um anúncio mais confiável, tá? Vendedores que enviam já de dentro do Brasil, mas eu não recomendaria porque é muito estranho. Mas assim, eu não comprei o celular lá na loja. Não tem como eu falar 100% que eu não recomendo, que não é uma boa ideia. Mas eu tô chamando a atenção de vocês pra esses detalhes, pra essas pegadinhas. Então assim, presta muita atenção, leia com muita atenção a descrição do anúncio pra você não correr o risco de ser enganado. Ficou na dúvida? Pesquisa, o Google tá aí, vai ajudar demais. Pergunta, pode perguntar nesse vídeo aqui, tá? E agora eu quero fazer um desafio pra você, que é o seguinte. Eu sei que mesmo assim, muitas pessoas ainda vão ficar na dúvida, ainda vão falar, Cara, mas será que esse celular de 300 pila é uma boa? Será que esse outro de 500 vale a pena? Eu sei que muita gente tá na dúvida ainda, tá? Nós fizemos inclusive uma enquete aqui na nossa aba de comunidades, perguntando se vocês comprariam ou se queria que eu comprasse e depois contasse pra vocês. Só que aí, rapaziada, eu olhei, vi vários produtos aqui, eu falei, Cara, não vale a pena eu arriscar pra comprar esses itens, tá? Eu, no momento, não me arriscaria, mas por vocês eu faço isso, tá? Então assim, ó, se você tá afim de ver eu comprando esse negócio, compartilhando aqui com vocês, depois quando o produto chegar, se é que chega, né? Se é que vai chegar um celular de lá pra cá, e quiser ver eu comprando esse produto pra compartilhar com vocês essa experiência, eu vou fazer um desafio pra você. O desafio é o seguinte, esse vídeo aqui tem que chegar em 5 mil likes até domingo. Eu vou colocar domingo, eu vou postar esse vídeo numa sexta-feira, eu quero que ele chegue em 5 mil likes até domingo. Se ele chegar, eu faço um outro vídeo compartilhando com vocês a compra e depois quando o produto chegar eu compro. Beleza, então? Podemos fazer dessa forma? Se você achar que é interessante, então, deixa o like, vai compartilhando com todo mundo, manda nos amigos, manda todo mundo compartilhar isso aí que a gente faz esse teste. Se não, deixa assim, você já tem todas as dicas, todas as informações que pode te ajudar a querer comprar um aparelho nessa loja ou não. Mas assim, no momento, não recomendo ainda. Eu precisaria testar e aí eu conto com o apoio de vocês pra gente conseguir fazer esse teste. Beleza? Rapaziada, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, galera!